Fala galera, beleza ali? Ando na área. É o seguinte, nesse primeiro vídeo de 2022 eu falarei para vocês do real cenário aqui em Portugal. Vamos falar da realidade e da expectativa. Vamos abordar alguns assuntos muito interessantes para você que pensa em vir morar aqui em Portugal esse ano. Vamos falar para vocês nesse vídeo um pouquinho sobre o cenário em relação a oportunidades e emprego. Vamos falar um pouquinho também sobre o cenário imobiliário em questão a arrendamento. E vamos falar um assunto importante que pouca gente aborda. Sobre as eleições que ocorreram agora esse fim de semana. Como ficará a questão dos imigrantes aqui no país. Então, meu amigo, se você caiu agora de paraquedas nesse vídeo por causa da capa ou por causa do título, ainda não é inscrito no canal Conexão Rio Braga, mas quer saber informações sobre Portugal. Faz o seguinte, se inscreva aí no canal, é rapidinho, se inscreva, ativa as notificações, aquele famoso sininho, porque toda vez que eu trouxer um vídeo novo, você será informado. Então, deixa eu passar para vocês o real cenário de Portugal agora em 2022. Vambora para o vídeo! Fala! Fala! Fala, cara! Fala, galera! Bom, então vamos lá. Só que antes de eu falar para vocês desse real cenário aqui em Portugal em 2022, na verdade, o real cenário e as expectativas, o que a gente espera para esse ano de 2022, eu preciso entregar para vocês dois recados importantes que têm tudo a ver com esse vídeo. O primeiro recado é sobre passagens aéreas. Eu sei que vocês andam buscando aí na internet, aí no Google, um monte de agências, um monte de valores sobre passagens aéreas. Vamos fazer o seguinte, vamos poupar tempo, porque tempo é dinheiro, principalmente para nós, imigrantes. Faz o seguinte, ó, entra em contato com a Conexão World. Eu vou deixar aqui o Instagram, é arroba conexão ponto o world. Por que que eu estou falando isso para vocês? Vocês vão economizar tempo, porque todas essas buscas que vocês estão fazendo aí pelo Google, aí pela internet, eles têm, porque eles fazem parte, além de eles serem uma excelente agência de viagem, eles fazem parte de um portal onde capta todas essas buscas que vocês estão fazendo aí. Ou seja, quando vocês entrarem em contato com a conexão ponto o world, esse voo, essa busca, esse valor que você encontrou, ele já tem. Então o que a conexão o world tem que fazer? Buscar o melhor para vocês. Além disso, eu vou lançar aqui um desafio para você que está buscando passagens aéreas. Vamos supor que você tenha encontrado um excelente preço em algum portal desse louco aí da vida. Entre em contato com o central de atendimento deles. Veja, caso ocorra algum problema, porque ninguém está livre disso, se você será atendido. Já com a Conexão World, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque lá, igual o personalité do Itaú, você tem um agente de viagens exclusivo para vocês. Então faz o seguinte, ó, arroba conexão ponto o world ou na descrição do vídeo, eu já vou deixar ali para vocês já o WhatsApp. O WhatsApp lá da agência, você vai clicar lá e vai falar diretamente com o agente de viagens. Beleza? Esse é o primeiro recado, porque eu sei que vocês estão buscando passagens aéreas. O segundo recado também tem tudo a ver para vocês que estão buscando informações sobre Portugal. Você ainda não me segue no Instagram, no Conexão Rio Braga Oficial. Eu acho que se eu fosse vocês, eu seguiria, porque lá de segunda a sexta eu realizo uma live com uma hora de duração, onde a galera que participa manda as suas perguntas e eu respondo ao vivo. Às vezes você está buscando no YouTube aí vários conteúdos e não encontra a resposta da sua dúvida. Entra lá, me segue lá no Instagram, colecção Rio Braga Oficial. Lá de segunda a sexta eu realizo uma live que você pode esclarecer todas as suas dúvidas. Beleza? Recado dado, foi rapidinho. Agora vamos para o real cenário. Vamos começar falando sobre oportunidades e sobre empregos ou trabalho, como eu costumo falar para vocês. Vamos embora, vamos bater um papo, entrar nesse tema que é um tema que eu sei que preocupa muita gente. Será que eu vou chegar em Portugal? Vou conseguir trabalho? Como é que está o cenário? Tem emprego disso? Tem emprego daquilo? Bom, é o seguinte, não é de hoje que eu venho falando já com vocês sobre uma das áreas que mais cresce. E quem me segue lá no Instagram viu hoje que eu fiz um stories mostrando algumas construções aqui em Portugal. Essa área da construção civil é uma das áreas que mais cresce no país. No momento da pandemia, onde ficou todo mundo desempregado, onde fechou tudo, esse setor aqueceu. Não me pergunte por quê, porque eu não sou economista para entender, mas foi um setor que continuou crescendo e continua crescendo no país. Então, eu já falei para vocês algumas vezes que tudo que for profissão relacionada, atenção, que às vezes a gente fala de construção civil, a galera pensa, Ah, eu não sou pedreiro, eu não sou ladrilheiro. Olha só, tudo que for relacionado à construção civil, diretamente ou indiretamente, tem oportunidade. Ah, Leandro, como assim? Que áreas? Vamos lá, gente. Eu já falei para vocês, ó, eletricista, encanador, soldador, encanador aqui é pichileiro, marceneiro, todas essas áreas que têm a ver com a construção civil, além, sim, do pedreiro, do trolha, como eles falam aqui, do ladrilheiro, da pessoa que coloca aquelas divisórias, eu não sei qual é o nome, acho que aqui é Pladua, eu não entendo essa parada. Mas essas áreas aqui têm muitas oportunidades. Esses trabalhos mais específicos que eu falei para vocês, fiquem ligados. Se você, de repente, não tem um curso desse, dá tempo de fazer ainda esse ano. Mas como eletricista, soldador, essas paradas, eles têm um salário ainda mais atrativo, tá? Têm um salário um pouquinho acima da média aqui em Portugal. Então, vale a pena e fica a dica para vocês que esse cenário da construção civil está bem aquecido e, com certeza, se você é dessa área, não terá problema nenhum em conseguir trabalho aqui. Agora, sobre oportunidades, né? Eu vou falar agora diretamente com o empreendedor. No ano passado, no ano de 2022, de 2021, desculpa, eu vi que a galera estava um pouco receosa em investir no país. Só que, felizmente, a economia voltou à sua normalidade, está voltando à sua normalidade e eu venho percebendo muitos investimentos aqui no país. muitas coisas abrindo, muitas coisas, novidades no comércio aqui em Portugal, aqui em Braga, especificamente. Então, eu acho que vai ser, aí entra a expectativa, eu acho que vai ser um ano bom para os empreendedores, as pessoas que querem empreender aqui em Portugal. E eu falo da minha cidade porque eu venho observando empreendedores brasileiros que vêm mudando, ampliando o seu trabalho. Então, é muito interessante você que pensa empreender aqui, ficar ligado que a economia aqui voltou a aquecer. Primeiro ponto abordado, fiquem ligados nisso aí, nessas informações. Se você ainda não tem ainda um curso específico, não está ligado a essa área de construção civil, pensa aí, senta com a patroa aí, vê se de repente não dá para fazer um cursinho no sábado, no domingo, para você chegar aqui mais tranquilaço, beleza? Bom, vamos falar do setor imobiliário. É o setor que mais preocupa o imigrante, é o que mais afeta a renda do imigrante. Porque os valores realmente subiram. Todo mundo imaginou que na pandemia fosse ocorrer uma queda. Até aconteceu, mas foi insignificativa, foi muito pequenininho e a coisa já voltou à sua normalidade. Porque esse é o cenário. Então, não mande para mim perguntas. Leandro, será que vai abaixar? Já abaixou? Não, não vai. Voltar ao que era em 2017, 2018, não volta mais, gente. Então, nós temos algumas dicas, alguns atalhos que eu já fiz vídeos para vocês sobre arrendamento, aqui no país, já fiz vídeos também para quem tem uma condição um pouco melhor na compra de imóveis aqui. Mesmo você sendo brasileiro, apresentando o seu imposto de renda aí no Brasil, você consegue, de repente, um financiamento aqui que, de repente, se tornaria melhor, mais barato do que o próprio arrendamento. Enfim, para que vocês entendam e se preocupem em relação a imóveis aqui. É onde pega ali a maior fatia da grana de vocês quando chegarem aqui em Portugal. Mas isso também não é um cenário somente aqui de Portugal, não. Se eu não me engano, toda a Europa está passando por essa parada. Tem muito mais procura do que oferta. A lei da procura e da oferta, o que eu venho sempre falando com vocês. Agora, o último ponto que é muito importante e que quase ninguém fala para vocês sobre a questão política. Eu fiz agora os stories lá, novamente, Conexão Rio Braga Oficial, lá no Instagram, falando que eu ando preocupado aí com alguns influenciadores digitais. Não que eu tenha alguma coisa a ver com o trabalho deles. Cada um faz o que quer. Mas algumas informações que estão chegando para vocês. Gente, nem tudo que é mais fácil é o correto. Nós temos que trabalhar em cima de regras e não de exceções. Então, muito cuidado com as informações que vocês recebem na internet sobre Portugal. Beleza? Bom, é o seguinte. Muita gente estava preocupada aí com a questão das eleições. Tivemos eleições agora para primeiro-ministro. Aqui que nós tínhamos um primeiro-ministro, o Antônio Costa, que é de esquerda, que é mais a favor do assistencialismo do que propriamente dito daquele meritocracia. Enfim, ele se novamente continua no poder. Ganhou por maioria o partido dele, que é o PS. Então, se foi a escolha do povo de Portugal, eu votei, mas não votei no nosso primeiro-ministro, o senhor Antônio Costa. Mas, ele continua no poder e acredito que nada mudará. nada mudará para nós, imigrantes. Pelo contrário, ele adota a política, olha o barulho aí da obra que eu segurei, 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 segurei. Ele adota aquela política da flexibilidade para a entrada dos estrangeiros e principalmente dos brasileiros, porque falta realmente mão de obra aqui. Então, para o governo dele, para essa mentalidade deles, é muito melhor substituir a mão de obra que, no caso, o português sai e o brasileiro entra. Bom, mas esse é um assunto complexo, eu não quero entrar nesse assunto do que é correto e do que não é correto. O objetivo aqui é falar para vocês que acredito que nada vai mudar e, pelo contrário, acredito que a coisa ganhe uma maior flexibilidade na chegada de vocês aqui em Portugal, pelo menos nesse ano de 2022. Vamos ficar na torcida aí pela aprovação o mais rápido possível daquele visto que muita gente fala, o visto para a procura de trabalho, vamos ver se isso sai agora. Bom, enfim, galera, esse é o cenário e expectativa para 2022. Muitas oportunidades na área da construção civil e tudo relacionado à construção civil, tá? Os empreendedores podem voltar a acreditar porque a economia volta a ficar aquecido. Atenção, atenção no setor imobiliário, porque isso é uma pedra no sapato, em relação à política, nada muda, tudo como dante e na torcida para que melhore. Se você gostou do vídeo, mas não se inscreveu no canal, ainda dá tempo, se inscreva aí no canal, ativa as notificações, o famoso sininho, toda vez que eu trouxer um vídeo novo, vocês serão informados, beleza? Me sigam lá no Instagram para que vocês tenham conteúdo, tenham uma live todo dia para tirar dúvida de vocês. E outra coisa, não esqueça de procurar a conexão. lá no Instagram. Eu tenho certeza que você vai se amarrar nessa dica que eu te dei. Galera, muito obrigado, beijo, abraço e fui!